Vou fazer o review desse Boba Fett né, da coleção Star Wars né, essa coleção Star Wars é um pouquinho antiga né, Antiga né, em 2021 né, é uma coleção da época da Disney e McDonald's, não só então é, gostei muito dessa coleção tá, tenho ele e o Chewbacca, ó, tem o Boba Fett né, percebi que gostei muito desse personagem, mas com a série do, agora teve uma série né, teve a série do Mandanoiano do Mando e teve agora uma série de 2021 no final pro do ano passado, começo do ano passado, livro de Boba Fett. A gente tem, aqui tá, a gente tem a descrição né, aqui é meio que uma alavanca né, pra ele andar, ah claro, a head né, o capacete do Boba Fett, então é o capacete dele. Aqui tinha um mecanismo tá, é, como já mostrei no vídeo de Joe Paca, Joe Paca, do Chewie, é, você tinha umas coisas de papel, não sei se ainda tem, eu joguei, foi, eu não sei, vem embora, ele, o que você queria fazer, ele atirava, então você tinha os discos e atirava aqui, é meio que, tinha o resto da coleção né, a nave meio que, acho que foi um, o pessoal, eu vi os caras, o pessoal comentando, que a nave, foi meio errada dele né, Que a nave dele mesmo, do Boba Fett é assim, meio que assim né, é, vou colocar a imagem, não, é uma imagem, é uma, ele, é meio que não é assim, tá, ele tá, ele, acho que é assim, né, mas eu gostei muito desse figura, então é, Vou colocar a articulação da TV, tá ali na nave, né, esses detalhes do chato, né, rasas aqui, mas é mesmo, mas ficou meio simples, mas também na época 15, 16 reais, 15 reais pagaram essas coisas aqui, então, valeu a pena demais, é, isso aqui eu acho que eu não paguei, não, ganhei, gente, é, tchau. E aí